E aí galerinha do meu canal, se é novo aí, o canal já se inscreva, dê o like, compartilhe. Pessoal, mostrando para vocês aqui, eu não ia gravar esse vídeo não, mas acabei gravando esse vídeo aí para vocês. Estou aqui na minha comunidade, meu local aqui no sítio parmado e você vê que está caindo aí uma linda chuva aí, sinal de bom inverno para agora para o ano de 2020 e 2022 que está chegando aí. Então, muito inverno, deve de volta aí de meia noite começou a chover aqui na minha região. É uma chuva um pouco fina, mas é uma chuva segurada, né? Logo de, aí por volta das, de uma hora da madrugada, começou a chover e até agora a chuva não deu trégua, já molhou, molhou bem a terra aí, a terra já está bem molhada. E lá embaixo, não dá nem para ver o açude, então fechado de inverno que está. E aí, muita chuva mesmo na região aí, ó. Graças a Deus, esse ano vai ser um ano de bom inverno. E ontem a quentura, foi muito, uma quentura ontem, teve uma operação muito grande na quentura ontem, que era muito forte. Então, não poderia terminar de outra forma, né? A chuva é muito forte aí, agora nessa região aqui do Boqueirão, de Parmado. A terra aí já muito bem molhada aí, ó. A terra já molhou aí, chega a estar embebedada aí, molhada. E as plantas aí, agradeço aí com essa linda chuva que está chovendo aí. Aqui é para o lado de Boqueirão, que nessa região aqui, a gente vai lá para Boqueirão. Está trancado lá, trancado de novo, lá para o lado de Boqueirão, ó. E aqui, nessa, aqui, em gira aqui, lá embaixo é o açude lá, ó. O açude lá, lá embaixo de gira ao rio Taperuá, está, também está trancado lá de novo. Deve estar chovendo muito, muito forte lá para o lado de Taperuá. E para o lado do rio Paraíba também, em direção aos dois rios aí. Aí, você vê aí que, graças a Deus, está começando o mês de dezembro. Está começando o mês de dezembro aí. Um mês com muitos, muitos invernos. E não chegamos nem a janeiro ainda. Janeiro é que vai ser inverno mesmo, se Deus quiser. Vamos torcer aí para que o açude comece a pegar água. E eu vou fazer uma linda filmagem para vocês. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí.